Olá pessoal, muito bem vindos e no vídeo de hoje gente eu vou dar uma dica muito importante para você que tem porquinhos da Índia. Essa é minha porquinha teca, é a minha porquinha mais velha e dias atrás eu quase perdi a teca e nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz para salvar a teca porque foi um erro meu e eu creio que muitas pessoas podem estar cometendo o mesmo erro. O vídeo é pequeno e eu tenho certeza que vai ajudar você. Bora para o vídeo? Pessoal, já cheguei aqui no cercadinho, a teca está aí no meio das outras, agora eu vou contar o que aconteceu. Um amigo meu chegou aqui para ver minhas porquinhas e eu notei que a teca estava mancando, só que ela estava esperta, comendo, mas mancando muito com as patinhas traseiras. Quando foi, no dia seguinte, ela não conseguia andar, as patinhas traseiras estavam bamba. Aí eu pesquisei muito, conversei com um amigo meu biólogo, que entende muito de porquinho da Índia, aí ele falou que poderia ser a falta de vitamina C no organismo, porque o organismo do porquinho da Índia não produz vitamina C. Eu sempre oferecia a eles uma ração com vitamina C na composição, mas eu troquei a ração, gente, e não estava preocupando muito com a alimentação, estava dando capim, feno, verduras, mas achando que estava fazendo o melhor. Aí eu fui e comprei, voltei com a ração, aquela que está ali no coxinho, que contém vitamina C na composição, e como a teca ficou muito debilitada, eu fui e comprei uma vitamina C líquida, essa aqui, eu comprei no pet shop, e ofereci a ela duas gotas diárias, diretamente na boquinha, com quatro dias, ela melhorou, está 100%. Mas se você comprar uma ração que contém vitamina C, e você dá uma alimentação, dá alimentos que contém vitamina C, não precisa de você dar essa vitamina C, gente. Agora, se sua ração na composição não tem vitamina C, você tem que aplicar duas gotas diárias. Lembrando que pode ser a vitamina C de humanos também. Gente, não compra vitamina C de sabores não, pode comprar sem sabor, e não coloca na água. É errado? Não. Mas se você colocar na água, dá um gosto forte, e elas tomam pouca água e pode adoecer. Lembrando que a falta de vitamina C pode causar a morte. Eu vou deixar outro vídeo na descrição, para vocês conferirem alimentos com preto para porquinho da Índia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado alguém. E se gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo.